Quando nós falamos de realeza, quando nós falamos de Deus precisa reaver a sua autoridade aqui na terra Perdida com a rebelião de Satanás Logo nós pensamos em nós sermos um exército de uma forma objetiva Vamos lutar contra Satanás, vamos pisar a cabeça da serpente Mas eu quero dizer para você que a nossa luta não é contra carne nem sangue A nossa luta é contra os principados de potestades do ar Contra as forças espirituais do mal Quer dizer, é muito mais sutil do que você imagina Esse mundo todo já jaz no maligno Esse mundo todo já está debaixo do seu domínio Se você não fizer nada, você já faz parte do governo do império das trevas Portanto, Deus quer nos fazer sair dessa situação já imerso Na rebelião de Satanás, Deus quer encabeçar todas as coisas em Cristo Quando as coisas são encabeçadas por Satanás Você sabe que a desordem total, confusão total É corrupção, pecado e falta de paz Mas quando Cristo encabeça em alguma situação, em algum lugar, em algumas pessoas Volta a ter a ordem, volta a ter paz, volta a ter justiça Portanto, você vai dizer Mas como Cristo pode exercer a sua realeza na minha vida, na minha família Toda vez que você, no seu casamento, na sua família, no seu ambiente de relacionamento Houver falta de paz Falta de justiça Falta de alegria É porque não tem o encabeçamento de Cristo Isto é, Satanás está encabeçando a situação Às vezes você pode dizer Não, isso é meramente um problema de conflito De personalidade entre mim e minha esposa Entre mim e meu marido Entre os familiares Não tem nada a ver com isso Tem sim Tem tudo a ver Portanto, toda vez que falta paz em casa Toda vez que falta paz no ambiente Falta alegria no ambiente Falta justiça no ambiente É porque não estamos encabeçados em Cristo É muito prático isso A realeza de Cristo Não é uma coisa do conto de fadas E aí que nós vamos fazer parte de um exército Esse exército já está aqui hoje Na sua própria igreja Portanto, não se contente Você precisa saber que esse problema todo É falta de encabeçamento de Cristo Como você sabe Quando a realeza de Cristo Quando o encabeçamento de Cristo Está acontecendo no seu ambiente de vida Romanos 14, 17 fala assim Porque o reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça E paz E alegria No Espírito Santo Isto é Quando no seu ambiente Houver Ambiente de justiça Ambiente de paz E ambiente de alegria Você está Debaixo do encabeçamento de Cristo Quando você Não está encabeçado em Cristo Você está Debaixo do controle de Satanás Então, capítulo 5 de Gálatas Versículo 19 diz Ora, as obras da carne São conhecidas e são Você está sujeito a essas obras Prostituição Prostituição Impureza Impureza Lascívia Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Invejas Ebedices Glutonarias E coisas semelhantes a estas A respeito das quais Eu vos declaro Como já outrora Vos preveni Que não herdarão O reino de Deus Os que tais coisas Praticam Quer dizer Isso não está Debaixo do governo De Cristo Não está debaixo Do encabeçamento De Cristo Mas se você estiver Debaixo do encabeçamento De Cristo Você produzirá O fruto do Espírito Que está no versículo 22 Que é Amor Está faltando amor Na sua casa É falta de encabeçamento De Cristo O amor Alegria Está faltando alegria Está entediado De ficar em casa Você pode ter alegria Você pode ter paz Paz na sua casa É a coisa mais necessária Paz Longanimidade Mais que paciência Longanimidade Benignidade Não vamos pensar mal Um dos outros Vamos agir com Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Eu só Quis mostrar para vocês Que a realeza de Cristo Não é uma coisa teórica Mas uma coisa que já acontece Na sua vida E você não só precisa Praticar isso Para ter paz Na sua casa Justiça na sua casa Alegria na sua casa Não é isso? Não só isso Mas você precisa Levar Essa Esse encabeçamento De Cristo Para outras pessoas Por meio de orações E a palavra É por isso Que nós pregamos O evangelho Nós pregamos A palavra É para que? Para que Cristo Possa encabeçar Mais pessoas E mais situações É assim que a igreja Vai contribuir Para o encabeçamento De Cristo Nesta terra E dessa forma Nós vamos Ter um hall Um ambiente Dentro do qual Deus governa Cristo encabeça E esse ambiente Chamado Do reino dos céus Nós vamos cada vez mais Constituir Mais pessoas Mais lugares Debaixo Desse ambiente Do reinado De Cristo Nasceu-lhe Pois um filho varão Que há De reger Todas as nações Com cetro De ferro Então aqui dá uma ideia De reger É governar Exercer Autoridade Com punho de ferro Porque com cetro De ferro Mas se você for Para o original grego E procurar O sentido Da palavra Reger A palavra Reger aqui É apacentar A palavra Reger aqui É cuidar Do rebanho Além Do sentido De governar Portanto Para Deus Governar Exercer Autoridade Exercer autoridade Não é meramente Governar com dureza Com frieza Não é isso? A força Mas é principalmente Apacentar Cuidar Do rebanho Aleluia Por isso Por isso que Em Ezequiel 34 Ali Estava Profecia Contra A liderança De Israel Quem é a liderança De Israel? Seja a liderança Administrativa Que são os reis Seus oficiais Seja a liderança No aspecto Religioso Que são Os profetas Os sacerdotes E toda a liderança Espiritual Eles Deveriam Ser aqueles Que governam Sobre o povo E governar Sobre o povo É Apacentar o povo Portanto Eles são Pastores Do povo Mas Deus Diz assim No capítulo No capítulo 34 Reciclo 2 Filho do homem Profetiza Contra Os pastores De Israel Profetiza E diz-lhes Assim diz O Senhor Deus Ai dos pastores De Israel Que se apacentam A si mesmos Não apacentarão Os pastores As ovelhas Né? Então Comeis a gordura Vestivos De lã E degolais O cevado Mas não apacentais As ovelhas Eles só engordam A si mesmo Eles só apacentam A si mesmo Eles não apacentam As ovelhas De Israel Portanto Essa foi Toda a história De Israel No passado Por isso que Deus Estava Muito aborrecido Com relação A liderança Do povo de Israel Versículo 6 Diz assim As minhas ovelhas Andam desgarradas Por todos os montes E por todo Elevado Outeiro As minhas ovelhas Andam espalhadas Por toda a terra Sem haver Quem as procure E quem as busque Portanto Ó pastores Ouvi a palavra Do Senhor Tão certo Como eu vivo Diz o Senhor Deus Visto que as minhas Ovelhas Foram entregues A rapina E se tornaram E se tornaram Pasto Para todas As férias Do campo Por não Havê Pastor E que os meus Pastores Não procuram As minhas ovelhas Pois se apacentam A si mesmos E não apacentam As minhas ovelhas Então Irmãos Essa era a situação Do povo de Israel E fere que nós Aprendamos Com essa lição Não estamos aqui Buscando Nossos próprios Interesses E engordando-nos Assim mesmo Mas cuidar Do rebanho De Deus Isso é Encabeçamento Isso é Governo O governo A realeza De Cristo Visa apacentar O povo Aí no versículo 11 Porque assim Diz o Senhor Deus Diz que Eu mesmo Procurarei As minhas ovelhas E as Buscarei Deixo Anima 30 Um Amor Um 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 Um